...segundos, já está levantada... ...5 segundos, vai cair a grelha... ...e chega lá na frente, é João 8, seguido o tiro para Alex Almeida... ...para esse tipo de grelha, vamos fazer, que vai dar pra fazer! ...crescente a gente, não pode chegar lá, a gente vai virar! ...mai lá, o segundo é que... ...credito! ...e o segundo é que a gente está sinto, que a gente está guardada... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.